No mundo estou peregrino É Cristo meu condutor Ele é o caminho que leva ao céu Também é meu salvador Eu subirei com Cristo A seleção os fiéis Ele que me guia Na peregrinação Quando eu entrar na glória Do meu amado Rei Ao contemplar sua paz Assim é gostar-me Amor no seu peregrino Quem pode aqui me ajudar Só Cristo a porta do reino dos céus Por quem poderei entrar? Eu subirei com Cristo 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 Ando aqui com Cristo Ando aqui com Jesus Ando aqui com Jesus Amor no aqui com Jesus Eu vou contemplar a Tua paz Pelo que eu dormi Deus abençoe Amém